Quando observamos o mar, uma lagoa ou um rio, não imaginamos que, além dos peixes e de outros organismos visíveis a olho nu, há nesses ambientes um deslumbrante universo de seres diminutos, que só podem ser conhecidos ou bem visualizados com o auxílio de um microscópio. Vamos entrar nesse universo e conhecer alguns dos micro-organismos que nele vivem. O MUNDO MICROSCÓPICO Os micro-organismos que vamos conhecer possuem o corpo formado por apenas uma célula, dotado de pelo menos um núcleo, como podemos ver neste exemplo. Cada célula sozinha realiza todas as funções que as diferentes células dos multicelulares desempenham em conjunto, tais como movimentação, alimentação, controle de um meio interno constante e reprodução. A movimentação desses seres unicelulares pode ser realizada de diferentes maneiras. Alguns movimentam-se utilizando uma projeção da célula chamada pseudópode. O pseudópode se fixa em algum ponto de apoio e puxa o restante do corpo. A ameba é um exemplo de micro-organismo que apresenta esse tipo de locomoção. Para melhor visualização da atuação do pseudópode, vejamos algumas amebas caminhando sobre uma superfície de vidro. Como elas são bastante lentas. Vamos acelerar um pouquinho as cenas. Música Música Amém. Estas outras amebas são um pouco diferentes das que acabamos de ver. Elas possuem uma teca ou carapaça e, por isso, são chamadas tecamebas. A carapaça pode ser construída por partículas que a ameba coleta do meio e aglutina ao redor da célula. Ou, a carapaça pode ser inteiramente produzida pela célula. Além das amebas, outros grupos de unicelulares também apresentam pseudópodes, só que eles são muito diferentes dos que acabamos de ver. Este foraminífero, por exemplo, vive no mar e forma pseudópodes longos, finos e ramificados, que se estendem para fora da carapaça de maneira semelhante a uma teia. Já nesses habitantes de lagoas de água doce, que vivem geralmente entre as raízes de plantas aquáticas, os pseudópodes são formados ao redor da célula. Contrastando com a lentidão dos seres que se deslocam por meio de pseudópodes, certos micro-organismos, como as euglenas, movimentam-se com rapidez, usando esta estrutura semelhante a um chicote, o flagelo. Outro grupo em que o deslocamento também pode ser muito rápido é o dos ciliados. Eles se movimentam usando estruturas chamadas cílios. Esta fotografia, tirada usando um microscópio mais potente, mostra como os cílios recobrem todo o corpo deste, que é um dos ciliados mais famosos, o paramécio. Vamos ver agora como esses micro-organismos obtêm seu alimento. As amebas são predadoras e se alimentam por fagocitose. A fagocitose consiste da extensão de dois ou mais pseudópodes ao redor da presa. Quando os pseudópodes se tocam, prendem o organismo em um compartimento dentro da ameba, de onde é impossível escapar. Ali dentro, enzimas irão realizar o processo de digestão. As amebas podem fagocitar indivíduos isolados ou em grupos, como vemos nesta cena em que uma ameba consegue capturar sete flagelados ao mesmo tempo. Muitos flagelados realizam fotossíntese. Nestes casos, assim como as plantas, eles possuem cloroplastos, onde há o pigmento verde clorofila, responsável pela absorção da energia luminosa. Parte desta energia absorvida é usada na síntese do alimento orgânico e do oxigênio, a partir de gás carbônico e água. As euglenas são os principais exemplos de flagelados fotossintetizantes. Com seus flagelos, as euglenas se deslocam para locais mais iluminados. O estigma participa desse processo de percepção de luz. Outros flagelados, no entanto, não possuem clorofila e, para sobreviver, capturam seu alimento. É o caso desta peranema. Apesar de bastante parecida com a euglena, note que ela não é verde. Aqui podemos observá-la vasculhando uma carapaça vazia de tecameba em busca de resíduos orgânicos. Os ciliados são bastante diversificados quanto ao modo de obter alimento. Há os que são predadores, como os que estamos vendo aqui. Ele possui uma extensão anterior da célula, semelhante a uma tromba, com a qual captura o alimento. Ao tocar o alvo, toxinas armazenadas nessa região da célula são liberadas, causando o rompimento do corpo da presa ou sua morte. O material extravasado é ingerido por uma região especial da célula chamada citóstoma, ou boca celular. Observe a elasticidade do citóstoma no momento em que o alimento é ingerido. Este outro ciliado também é predador. Ele encosta no corpo da presa e, por meio de seus cílios, movimenta-se como uma broca abrindo uma fenda por onde suga o alimento. Observe esta curiosa cena em que atacam um pequeno animal. O estêntor pode nadar livremente usando seus cílios. E, depois, se fixar a uma superfície. Neste momento, estende seu corpo. E cílios especiais dispostos como uma coroa na extremidade livre da célula filtram as partículas presentes na água e as encaminha para o citóstoma, onde são ingeridas. A vorticela também utiliza uma coroa de cílios para filtrar o alimento. Ao contrário do estêntor, no entanto, ela vive a maior parte do tempo fixa a uma superfície por meio de um longo pedúnculo que tem alta capacidade de retração e distensão. Observe um agrupamento de vorticelas e perceba a velocidade com que conseguem se retrair. Outro interessante modo de obter alimento é verificado nesses ciliados. Eles se alimentam apenas de algas filamentosas. À medida que essas algas são ingeridas, o corpo do ciliado sofre grande modificação. Quando ele se vira, notamos que seu corpo fica com a forma de uma moeda. Vamos ver agora como esses micro-organismos regulam a quantidade de água no corpo. Os que vivem em água doce enfrentam um problema em comum. A concentração de suas células é maior do que a do meio externo. Com isso, há a entrada de água na célula por meio de um fenômeno denominado osmose. Se a água que entra em excesso não for devolvida ao ambiente, a célula incha e pode estourar. No entanto, essa estrutura que vemos pulsando dentro da célula impede que isso aconteça. De tempos em tempos, o vacúlo pulsátil se enche e contrai, expelindo o excesso de água para o meio externo. No estêntor, o vacúlo se localiza próximo à região da coroa de cílios. Nas amebas, este vacúlo pode se formar em qualquer lugar da célula. Nos ciliados, existe, em geral, uma região fixa, onde o vacúlo se localiza. O paramécio possui dois vacúlos em forma de estrela, que pulsam alternadamente, eliminando a água excessiva. No corpo esférico dos heliosoários, os vacúlos pulsáteis se formam em vários pontos desta parte mais clara e externa da célula. Agora que já vimos como esses micro-organismos se movimentam, se alimentam e até como enfrentam o problema do excesso de água no corpo, vamos ver como eles se reproduzem. São diversos os tipos de reprodução e aqui vamos comentar os mais comuns. A maioria desses unicelulares apresenta apenas reprodução assexuada por bipartição. De uma célula inicial, surgem duas. É o que está acontecendo com esta tecameba. E com este ciliado. Porém, os ciliados ainda realizam um tipo de reprodução sexuada, conhecida como conjugação. Dois ciliados se posicionam lado a lado e uma ponte citoplasmática é formada entre eles, permitindo assim as trocas de material genético. Ao se reproduzir, esses micro-organismos aumentam suas populações e perpetuam sua existência. Eles ocupam quase todas as regiões do planeta, até mesmo ambientes extremos, como os polos e as profundezas do oceano. Hoje, exploramos apenas uma pequena parte da imensa diversidade desses organismos. Ainda há muito o que conhecer e descobrir sobre estes interessantes seres unicelulares. Música 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 Música